O Senado instalou hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar a transferência de recursos feita pelo governo federal para organizações não governamentais que atuam aqui na Amazônia. Os parlamentares vão ter 120 dias para investigar as supostas irregularidades. Segundo o relator e o presidente da comissão, o objetivo da CPI não é perseguir as ONGs ou o governo. O objetivo da CPI é investigar o uso de dinheiro público repassado para ONGs que atuam na preservação da floresta amazônica. As organizações são mantidas com o Fundo Amazônia e há denúncias de desvio de recursos. Segundo o presidente da comissão, senador Plínio Valério, os trabalhos vão começar pela solicitação de dados do Tribunal de Contas da União e do meio ambiente sobre os repasses feitos nos últimos anos. Muitas delas arrecada e gasta entre si 85%, ou seja, a gente quer puxar a meada pelo fio de forma oficial. Depois então nós vamos às denúncias, aos indícios e ao confronto. A CPI vai funcionar somente aqui no Senado Federal com a presença de 11 membros. A maioria é da oposição ou do centrão. Os parlamentares vão ter 120 dias para analisar as supostas irregularidades. Para isso, vão convocar pessoas ligadas às organizações. Nós vamos oficiar FUNAI, IBAMA, TCU, Ministério Público, Fundo Amazônia, ICMBio. Nós vamos oficiar todas, nós queremos respostas. Se essas respostas forem boas, elas serão dadas ao Brasil. Se forem ruins, serão dadas também. O que a gente quer é que o Brasil tome conhecimento do uso que se faz do nome Amazônia. Entre as investigações, estão denúncias sobre dinheiro que deveria ser aplicado em políticas públicas e financiou o tráfico internacional de drogas na fronteira do Amazonas. Outra denúncia é da suposta existência de ONGs de fachada que nunca prestaram serviços. O relator será o senador Márcio Bittar. Ele disse que a CPI não vai perseguir as ONGs ou o governo. Aqui ninguém vai demonizar a ONG de forma geral e muito menos é uma CPI contra o governo. Até porque nós vamos analisar os últimos 20 anos, portanto, vários governos, não só esse que se inicia agora. E basicamente, dirime dúvidas. Qual é a dúvida que paira? Qual é a denúncia que paira? É que interesses estranhos ao interesse brasileiro, ao interesse principalmente de 28 milhões de brasileiros e brasileiras que habitam a Amazônia, proliferam contra a nossa vontade. Isso aqui não é contra o governo e nem vai ter espetáculo aqui. Aqui ninguém vai ser preso, aqui ninguém vai ser chamado de corrupto, de mentiroso, ninguém vai ser destratado. Cada um vai dizer o que quer e ouvir o que não quer também. A gente sempre fala aqui que transparência nunca é demais. E a gente tem uma fama das CPIs que é de não dar em nada, né? Que essa sirva pelo menos para isso, para trazer mais transparência, que a gente saiba mais como que o nosso dinheiro é utilizado, principalmente o dinheiro que vem de fora também. Vem dinheiro do Fundo Amazônia para cá. Muito desse dinheiro vai para ONGs, vai para projetos dentro de comunidades, a gente sabe, aqui no Amazonas. Então, se a gente já souber basicamente como esse dinheiro é utilizado de forma responsável, já vai ajudar muito, pelo menos nessa questão. Quem não deve, não tem o que temer. Agora, uma curiosidade que eu fico com essa fala do senador Plínio. uma CPI nesse congresso de hoje, sem ninguém xingue ninguém, que nem faça nenhum tipo de confusão. Só um milagre. Eu acho difícil, mas vamos lá, vamos confiar. E aí, gostou desse vídeo? Então, para ter mais acesso a esse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, claro, curtir essa publicação. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.